E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Rorte. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu junto com vocês vamos descobrir aonde meu amigo Renato Garcia escondeu o cofre dele, mano. É isso mesmo, rapaziada, fiquei sabendo que o Renato, mano, comprou um cofre pra esconder o tênis mais raro dele. Mano, eu vi que ele postou um vídeo e eu não achei até agora. Mano, faz nove dias que esse cofre já tá escondido, eu já dei uma olhada no quarto dele e não achei nada. Então, mano, eu decidi, mano, assistir o vídeo que ele comprou o cofre pra me descobrir. Mano, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada, vou dar uma breve resumida pra vocês. É o seguinte, eu tenho um amigo pilanta, pilanta, que falou pro Renato que eu tinha o cofre, tá ligado? Meu parceiro, eu dei minhas defesas. Olha, a câmera até cai. Tem minhas defesas. Ah, defesa, defesa. Ó, o Renato, ele queria um tênis. Olha, pra me rasgar assim, é rapidinho essa roupa do surto, que eu pego e ela rasgou aqui. Não, você já rasgou a minha preferida lá. Essa é a minha segunda preferida. Eu queria ver se eu guardar a roupa e o Renato tava aqui do meu lado e ele viu o cofre. E você nunca aguentou, não? Ah, já era, ele viu e você sabe que o Renato, aí ele quis roubar, aí eu deixei. Mas beleza, mano, o bagulho do cofre, demorou, ele foi lá e quebrou o meu cofre, certo? Mano, ó, eu não tenho mais cofre, mano. Olha onde estão as minhas correntes agora, ó. Mano, tá tudo dentro dessa sacola e olha o tanto de corrente que tem. Vai tomar nos seus olhos. Mano, juro, ó. Mano, tá aqui em cima porque eu não tenho mais lugar pra guardar ela e eu já descobri que ter cofre não adianta nada, tá ligado? Olha o meu dinheiro, aonde fica, gente. Ó. Ah, você vem daqui do meu quarto e pega a minha grana. Quer que eu guarde você no meu bolso? Não! Eu queria ter um cofre, mas não tenho. Por que eu não tenho cofre, editor? Vai lá no vídeo, mano, que o Renato vem aqui do meu quarto e rouba meu cofre. Tira tudo, tira tudo. Não, tem nada aqui. Tem um cofre aqui, certinho. Ah! Achou? Ah, chique. Olha aqui, gente. Mano, fica muito bem escondido. Olha lá. Nossa, é grande, velho. Foi uma cota já que ele tem que ficar freio, tá? Mano, não contente com isso, ele vai lá e me roubou um tênis. Mano, coisa mais linda, um tênis azul que eu amava, tá ligado? E, mano, olha só essa parte. Renato Gastia um dia fez uma grande vigarice. Isso mesmo. Entrou no quarto do seu amigo, o Léo da Hornet e pegou o seu tênis mais raro escondido. E não só pegou, mas como também humilhou o seu amigo. Colocou o tênis que pegou escondido em cima da própria perna do seu amigo. Foi para o Rio de Janeiro, pulou na água, virou mortal. Não, fez tudo, tudo, tudo que tinha direito com aquele tênis. Aquele tênis que valia mais de 10 mil dólares. Hoje não valia mais nada. Mano, na hora que ele me pegou o tênis, rapaziada, eu fiquei em choque. Porque vocês, meus inscritos fiéis, me avisaram que ele tinha me pegado um tênis. E esse tênis, mano, é igual o tênis que eu tinha dado para ele quando ele voltou dos Estados Unidos. Foi um presente. Tipo, eu e ele tinha, tá ligado? Só que o dele ele destruiu. E o meu ele destruiu depois que ele pegou, tá ligado? Aí eu falei, ah não, mano, agora vai ter guerra. Você brigou comigo no WhatsApp, eu mostrei já a nossa conversa e eu vim devolver o seu tênis. Mano, na toda a humildade possível. Isso aqui? Eu quero falar para você que virou guerra, Léo. Virou guerra, Léo. Você não pode. Ficou... Calma, calma, Léo, calma. Não faz coisa que você pode se arrepender. Não, Léo, calma, calma, não faz coisa que você pode se arrepender, Léo. Virou guerra, Léo. Calma, Léo. Eu vou falar para você que você mexeu nas minhas coisas sem poder mexer. Você quebrou meu copo, quebrou minha corrente, pegou meu boné. Calma, Léo, calma, Léo. Mano, eu declarei guerra, rapaziada. Declarei guerra. E agora, meu parceiro, eu vi que ele escondeu tênis vermelho Jordan dentro de um cofre. E eu vou fazer de tudo para encontrar esse cofre, rapaziada. Fiquei, né? Falou tudo. Falei tudinho. Agora você vai fechar tudo. É, agora eu vou se... É, rapaziada. Eu acho que vocês conseguiram entender a gravidade da situação aqui, que meus amigos são uns ratos. Vai, bora, rapaziadinha. Coronado, agora você vai ver o bagulho comigo. Mano, eu vou aumentar o som aqui no último para você dar para ouvir. Isto! Ó, eu vou clicar aqui no vídeo. Não, eu vou colocar as duas orelhas, uma cabeça do lado da outra, aqui no foninho. Uma do ladinho da outra, desse jeito. Ué, põe metade disso aí. Aí. Não dá. Rapaziadinha. Ó, começou. Isso mesmo. Entrou no quarto do seu amigo, Léo da Hornet. Ó. O seu tênis mais raro. Tá vendo que é rato? Você tava nesse dia, né? Eu tava gravando. Eu tava se cantando. Você tá demitido. Você tá demitido. Ele não só pegou. Mas como também... Olha o jeito que tá o dele. Vai ganhar. Mano, olha o tênis do Renato como tava destruído, gente. Eu dei esse tênis pra ele. Esse tênis custa mais de mil real. Não existe mais esse tênis. É tipo, foi... Se tivesse dado pra mim, eu não tinha te roubado. Eu ganhei três só na loja. Eu comprei um, o Thiago comprou outro e... O Renato comprou. Não, eu comprei um pro Renato. Ó, eu comprei dois. Um pra mim e pro Renato e um pro... E o Thiago comprou mais um. Olha, eu já fico irritado. Olha o meu, como era azulzinho aqui, ó. Aqui é camurça, rapaziada. Ó, camurcinha. Colocou o tênis que pegou escondido em cima da própria... Zeradinho. Mano, isso aqui eu achei o auge. Ele viajou com o meu tênis lá pra ilha. E ele tirou essa foto. Essa perna aqui, ó, é a minha. Sua perna? É meu celular. Ele tá com o celular. Tava gravando um vlog na minha câmera aqui, ó. Mano, ele colocou o meu tênis em cima de mim e debochou da minha cara. Foi para o Rio de Janeiro, pulou na água. Olha o que ele fez, mano. Olha isso. Sua perna com o seu tênis. Não, e nesse dia eu falei assim, Renato, cê é louco, mano. Cê tá acabando no seu tênis. Esse tênis que eu te dei foi muito caro pra você fazer isso. Ele falou, ah, não dá nada não, é pausar. Aí pra mim era o tênis dele mesmo, né? Porque tinha direito com aquele tênis. Aquele tênis que valia mais de 10 mil dólares. Olha que... Eu vou ser puto. Não, eu bravinho. Mano, olha isso que ele fez com o meu tênis. Ele acabou com o tênis. E é que já tava molhado. Porque eu lembro do vídeo dele. Eu falei, os inscritos, os inscritos falaram tudo. Ele falou, quem caguetou? Ele falou, todos os meus inscritos. Mano, cê nem é foda. Vocês vêm nos meus ídios e caguetam com a maldade dele. Cê devem ter falado. Mas o que você tá fazendo? Chorava à noite. Ao saber que destruiu o tênis do seu amigo. Olha, cara. Mas agora, Renato Garcia está com muito medo. Pois o seu amigo Leonardo jurou, jurou, que ia descontar. Renato Garcia tem muitas coisas... Você tá bravo? Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Mas então... O Bruno não pode falar? Vai ter um plano. Um plano para poder guardar tudo, tudo que ele tiver de mais raro. Pois Renato Garcia está... Ah, mas gordinho? Não sei. Um milho. Eu era um menino muito feliz. Ah, ele vai com... Quando ele começa a ter essa choradeira... É, é. Não, quando ele começa a ter essa choradeira, olha aquela lavada dele. Safado. Não, de safado. Mano, safado. Ah, não. Não usa a parte dele do caminhão, não, que eu não aguento, ele chorando. Não, eu não aguento, Renato. Tá, tá. Eu quero ver onde está o bloco. Olha aí, eu tô... Olha isso aí. Meu Deus do céu, me ajuda, amigo. Esse mundo é cruel. Ah, mano. Esse era até muito... Mano, não vou ficar querendo saber dessa história, porque daí eu fico com dó, mano. Porque ele faz uma cara de cachorro sem dono. Sabe? De gatinho, de gatinho, de gatinho do chueque. Ele faz essa cara. Parece estranho. Tá ligado, é uma birruquinha mijadora. É meio estranho essa... Olha esses caras gravando o vídeo, velho. É de brincadeira. Olha o meu tênis aqui. Olha o meu tênis aqui. Suburculose? Olha o seu... Ah, mano, os olhos. Seguinte, galera. Bruno explicou pra vocês o que aconteceu. Fiz uma burrada. Roubei o tênis do meu amigo. É, cara. Fez com um amigo. Fui pro Rio de Janeiro, fugiu ele. E meu amigo descobriu. Aham. É, por resumo, tem às vezes as pessoas que não entenderam. Então, é uma história real, é essa, não é uma história fake. Aham. Roubei esse tênis aqui do meu amigo. É. Não roubei não, curtei. Porque ele me deu esse outro tênis aqui. Olha lá, ele tem dois. Ele tá com os dois. E eu, você pode ver que eu usei bastante, né? Usou? Estragando meu tênis. Eu falei, vou pegar o dele. Esse tênis aqui era zerado. Mas aquele velho, ele colocou no lugar. Por que você tá com ele? Hã? O velho, que é o dele, ele colocou ali como se fosse seu. Eu devolvi pra ele, eu falei, Renata, você é um cara de pau. Eu... Eu falei, não, pode ficar com o seu tênis, né? Não. É... Mano, eu peguei escondido pro meu amigo meu. Olha, não dá pra nada. Não, não tá a pano com tudo. Pode ver que ele tá todo... Ele era azulzinho, esse negócio. Tá desbotado. Desbotado. E aí, meu amigo descobriu. Coloca aí, editor. O áudio do meu amigo descobriu. Olha aí. Nossa, viado, você tava pisando pro meu tênis lá na ilha inteira, viado. Tá vendo, gente? Coitado do tênis, mano. Meu tênis é meu, viado. Coitado do tênis. Mano, eu fiquei... Eu juro, na hora que eu descobri, porque eu juro, eu tava de boa no meu quarto, vendo meus comentários. E, mano, muitos inscritos falando pra mim que o Renato pegou meu tênis. Aí, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, Renato, você pegou meu tênis? Ele mandou essa foto. Zeradinho. Zeradinho. Mano, eu fui no meu armário aqui, ó. Ele pegou mesmo. E pôs o tênis rato, né? E eu falei, mano, eu falei, nossa, cruzão, mano, ó. Mano, olha isso, você colocou a perna em mim, viado. Viado, eu não usava, mas eu gostava, viado. Eu queria usar, tipo, eu nem usava, porque eu gostava muito dele. Nossa, velho. Ô, você é um rato, mano. Você é muito rato, Renato. Olha, agora... E olha ele fazendo drama dele. Não, olha o drama do menino. Nem pode brigar comigo. Rapaziada, ele falando assim... Não, fala como se ele estivesse falando, pra mim não mentir. Ele falando assim, ó. Você nem pode brigar comigo, eu tô mó doente, mano. Eu não tinha feito a cirurgia da garganta. Da garganta, daí não com as amigas. Aí ele fala, se eu ficar nervoso, como é de falar que eu tenho que ir pro hospital? Porque minha garganta... Veja. Eu levo. É desse jeito. Ô, você é um rato, mano. Você é muito rato, Renato. Olha, agora... Ai, mano. Olha. Eu levo você pro hospital. Vou pegar um alicate, vou cortar a sua linha. Você nunca mais vai falar. Não, você não pode falar. Não. Viado, você colocou o tênis em cima de mim, mano. Você pisou com ele nas pedras. E você foi pra lá e pra cá. E eu falo, nossa, viado, olha o tênis. E era meu, mano. Já tá começando a doer muito. Mano, olha como ele é traumático. Se você acabou, você deixou aqui. Mano, eu não tava me aguentando, gente. Eu juro. O Renato fazendo o drama dele. Isso aqui, você lendo, você fica até com dó. Mas eu conheço o Renato, gente. Vocês conhecem também. Atrás do celular, você tava cascando? Ele tava rindo. Rindo de mim. Sabe o sentimento que eu tô sentindo dentro do meu coração? Vocês viram aí, galera? Ou seja, fodeu tudo. E o Léo me ameaçou. Ele falou que... Não acredito. Que ele vai pegar... Você ameaçou ele? Ameacei muito. Vai fazer picadinho. Vai me fazer tesoura. Então, mano, eu não tive muito tempo pra fazer. Tem coragem? Não é muita? Olha, gente. Se eu achar o tênis do Renato, juro, eu não vou pegar ele pra mim e destruir. Por quê? Não, sabe por quê? Sabe por quê? Ó, de verdade mesmo. Porque eu pego tênis e eu cuido. Eu tenho dó. Eu gosto de tênis. Eu tenho muito tênis. E tem tênis, ó. Tem tênis que eu nem ando, ó. Eu nem... Nem usa. Nem uso. Ó, esse aqui, por exemplo, é novo. Tá na etiqueta. Tá na etiqueta. Eu comprei e deixei ele no armário. Tá novo. Nunca usei. O par dele eu nunca usei. E ele é um tênis novinho da Nike. Se o Renato pega esse tênis aqui, eu tenho que... Dá na cabeça dele. Aquele lá, ó, é novinho também. Pega aquele Jordan Taxi. Mano, eu comprei ele faz dois dias. Tipo assim, quando eu gosto do tênis, eu uso, ó. Pode ver que eu usei ele já. Faz dois dias que eu comprei. Mas eu tenho cuidado. Porque eu gosto dessa... Disto. Eu gosto muito. Você gosta disso? Disto, disso. Parece pra mim, se pode comer, comer tanto dia. Mas, mano, o que eu vou pegar do Renato e for fazer... Vai fazer o que com o dele? Eu vou acabar com o tênis. Porque ele não é meu mesmo. Gasolina e atira ao esquerdo. Eu vou acabar com o tênis. Gente, deixa ideias de vídeo. Porque quando eu pegar o tênis vermelhinho dele, eu vou acabar. Ele comprou um cofre mesmo. Comprou. Na moral. Comprou. Duvido. Nada que uma marreta. Vou resolver. Pega, dois mil dólares. Vou quebrar dois mil dólares. Vou roubar o tênis dele. Esse aqui eu vou pegar pra mim. Esse aqui eu vou pegar pra mim. E o outro eu vou destruir. Só porque ele falou que não, não. Eu vou botar esse tênis pra mim. Esse aqui eu vou. Esse branquinho é bonito. Gostei dele. Mas esse aí é o xodózinho dele. Um Jordan. Um Jordan. Um Jordan bravíssimo. For me. Nossa, zero? Não. Nunca usou. Mano, eu vou pegar uma pá de terra. Vou colocar dentro do tênis. Eu vou usar o tênis do avesso. Eu não vou sujar ele por debaixo. Eu vou colocar a terra dentro do pé. Gente, vocês estão me vendo vendo esse vídeo? Eu acho que meu olho chega a pular. Pode esconder pra você querer, filho. Deixa eu ver onde tá esse cofre. Para de choramingar, vai. Ah, mano. Esse é muito chorão. É dramático. Não, eu quero saber onde tá o cofre. Eu quero ver como é o cofre. Ah, esse cofrezinho que ele vai dar uma retada nele. Ó, abriu. Olha lá. Trava direito, Bruno. É se fosse eu, ia comprar outro cofre e colocar esse cofre no cofre. O cara é um gênio. Meu Deus, eu perdi uma chave. E eu sei que o Renato é desses, que ele some com as coisas. Viu como ele não tem cuidado? A coisa que ele comprou faz pouco tempo, ele sumiu já. Eu perdi a chave. Rapaziada, uma hora depois, o Renato achou a chave, sei lá. O Renato achou a chave lá dentro e fechou o cofre. Não sabe a senha. Mas como que ele fechou o cofre e você vê na caixa fechada? Ele acabou de abrir. É burro, mano. Mas ele acabou de abrir. Eu não entendi. Mentira que ele tem que levar... Mentira. Nossa, essa blusa dele é legal, hein? Eu pego pra mim fácil. Essa aqui ele tá lá bem na mão aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa que tá na mão dele. Esse corta-vento. Que eu tenho um deles, esse vermelho. Ah, Pia. O dele é preto. Nossa, você vai ter que levar no chaveiro, mano. Você tava na sua mãe, né, sabe? Por que ele fica falando que eu tava na balada? Eu tava na minha mãe. Ele falou que eu tava na balada? Você tava na sua mãe. Não, ó. Pula da puta. Ele me afirou na balada. Como que eu fiz isso? Tem um com legendas. Como que eu fiz isso? Não sei. Ai, eu tô clicando e tá subindo. Tá subindo. Sai! Como que eu... Ó, ó. Quer ver ele falando que eu vi na balada? Ai, ele vem indo. Eu como música agora. Eu não fervi na balada, mano. Não acredita tudo que o Renato fala, gente. É coisa... É, mano. Eu não sei como que eu apertei isso, mano. Vai ter que ficar na tela. Ah, sumiu. Nossa, cara burro. Eu tô pulando, gente, que... Essa blusa nova é do Renato. Essa é a outra nova. Essa é a outra. É, do nada. Ele foi cimentar a roupa. É, do nada. Onde que tá o compre, Renato? Ah, show. Foi no chaveiro mesmo. Foi no chaveiro mesmo. O chaveiro só abre o cofre? É, por que serve o cofre? Senão, se o cara rouba o cofre, leva no chaveiro, o cara vai abrir? E aí, então... Nossa, mano. A gente tá abrindo o chaveiro. Mano, a gente tem que tomar cuidado com os chaveiros. Eles conseguem abrir todas as portas. Após uma grande noite e depois de mais de cinco horas, conseguimos abrir o cofre. Meu Deus, tá de noite. Não, e o meu, imagina, tá com cinco horas. Eu quero ver onde que você guardou. Aí, chegou a parte boa. Beleza. Abriu o cofre, tá na casa. Pegou o tênis. Quê? O que ele falou? Que eu bebi muito? Mentira, velho. Não entendi em nada. Deixa eu ver. Mano, vem cá, você nunca bebeu muito, hein? Então, se for hora. Mano, você bebeu muito. Você tá mais bem, mano. Por que ele fala que eu bebi? Eu gosto, vou pegar a blusa e o outro tênis dele. Tá, então... Onde que será que ele deixou a chave? Será que ele vai se progredir? Acho que sim. Mano, eu quero saber onde que ele deixou o cofre. Ai, ele não mostrou. Ele falou que esconder no closet. Ah, não. Você... Você vai, viado. E ele não deixou? Ele escondeu? Nem nós vamos saber onde está. Deus inscrito. Demorou pra você. É que pior que faz sentido. Ele não ia ser burro de... Comer o cofre e mostrar pra todo mundo onde está, tá ligado? Vai ter que caçar o bagulho, viado. Não, vou caçar muito. Ah, mano, ele escondeu o cofre. Rapaziada, eu vou atrás desse cofre, mas não sei... Nem que seja a última coisa que eu faço nessa casa, mano. Eu vou revirar, vou acabar com a arte. Ele pegou minhas coisas, jogou tudo ali no meu armário, no chão. Vou pegar esses tênis, vou revirar tudo. Vou pegar as roupas dele, vou revirar. Aí, não. Se lasque. O Léo tá bravo. Não, olha... Olha o Léo bravo, gente. Vou falar uma coisa pra você, gente. O Renato, ele me paga. Ele me paga porque, mano, o que ele fez... Esse draminha todo que ele tá fazendo aí, olha... Essa cara desse indivíduo que está na minha mão, tá? Gente, é isso, mano. Vamos procurar o cofre? Vamos procurar o cofre agora, rapaziada. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você quer ver o próximo vídeo, mano, eu procurando o cofre no quarto do Renato. Já deixa o like, se eu for muito, estou sem ninguém. Então, eu vou lá buscar a marreta já. Então, vai lá buscar a marreta. Não é quebrar o cofre no meio. Na hora que eu achar aquele tênis, mano, deixa aí nos comentários o que eu faço com o tênis. Porque, pra mim, eu tacar gasolina, boto fogo, eu pego... Ou eu devolvo pra ele, igual ele fez? Não, não. Eu enterro. Enterro pra mim, que é a cara que leva uma cara pra eu destruir lá. Não, não, não. É pra destruir esse tênis só pelo que ele fez com o meu tênis. Não é pra usar. Não é pra usar. Eu quero, ó, de verdade mesmo, eu quero pegar, enterrar ele no quintal, deixar ele procurando. Tá ligado? Esse tipo de coisa. Mas deixa a ideia nos comentários aí, mas eu acho que, mais ou menos, eu vou fazer por aí. Eu tacaria fogo na frente dele. É a melhor coisa pra você fazer. Mano, mas se eu deixar ele procurando, tipo assim, eu vou colocar o bagulho no pé, rapaziada. Eu vou pular na bosta do cavalo. Eu vou fazer tudo esse tênis. Eu vou acabar com o tênis. Eu vou, mano, passar o... Enche ele de gasolina e faz ele procurar. A hora que ele achar, você é só assim, eu disse que ele... Tuf, no barulho.